Jura a calma Essa é arie a gira a calma Jura ola No gordinho a despire no Sire pa frente onde a Undi que bota e pisa O Honho a Manu analisa O Holha gira própria, gira hadalia O Sub e Ouro a Manu é pa maçonocaria Inspira Vo Maria Seja de noite ou de dia, você sabe o mundo, fumo na carola e não se filosofia Fumo, tá muito bem, catapára Quebra de tensão, tá desbarra Seja coca, burro, polo e não pulou O mundo fumo na carola, com pacote de futebol na cartola Cintado, tubo e rap, reggae e funk E junto com a rapata, fumaça, canta O gancho, não te pegou, não te queimou, não te rolou O rapo, prefiro vestir, não te fumou O gancho, não te pegou, não te queimou, não te rolou Puxa de mim, não te respeitou Gira, gira, broca, gira, caia, gira, uéla, boca dela Puta na cabo de mim, a boinha não zela Gira, gira, broca, gira, caia, gira, uéla, boca dela Puta na cabo de mim, a boinha não zela Gira, gira, broca, gira, caia, gira, uéla, boca dela Puta na cabo de mim, a boinha não zela Gira, gira, broca, gira, caia, gira, uela, boca, tela Puta na cabo de mim, apoia, não zela No corte não se vira, não se guia pra frente Hoje a única que pisa, ou minha mano, analisa Gira, uela, gira, broca, gira, mortalha Bocebo, minha mano, é pra mais um caia Inspira, fuma, ria, seja de noite ou de dia Bocebo, meu mundo, fumo, nada rola, é nossa filosofia Fumuta, boita, bem, catapara Quebra-lhe de som, te dispara Seja coca, burro, pola e no bolota Mundo fumo na carola, com pacote de fucha na cartola Chintalho, tubi, rap, regue, eu fã Junto com a rapata, fuma, escanda O gãs anda a pegar, um te queimar, um te enrolau Hora que te ver vestir, um te fumau O gãs anda a pegar, um te queimar, um te enrolau O seu avivamento é respeitau Gira, gira, broca, gira, caia, gira, uela O cantela, puta, da cabo de minha boi, eu não zela Gira, gira, broca, gira, caia, gira, uela O cantela, puta, da cabo de minha boi, eu não zela Gira, gira, broca, gira, caia, gira, uela Oh, cadela, puta da cabo de mim, a boinha dozela Gira, gira, broca, gira, caia, gira, uela Oh, cadela, puta da cabo de mim, a boinha dozela Era o anexo, o anexo Quando o Dora Papers, o pro Mão Corrido Minha senhora desde o tempo alado Na Páscoa de Inchado e a Pelo Colume Muita Cândia na cabeça Virou ela, caralho Vira caia, diga, deixa fumo aqui no busco Oh, venimos, virou busco Muito fumo, muito fumo, muito fumo Erba na tiara, erba na tiara plantado Gira, gira, broca, gira, caia, gira, uela Oh, cadela, puta da cabo de mim, a boinha dozela Gira, gira, broca, gira, caia, gira, uela Oh, cadela, puta da cabo de mim, a boinha dozela Gira, 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 uela Gira, 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 uela Toma uma pedra, buquê, mano Gira, 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 uela, gira, uela Gira, 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 gira Obrigado.